Oi galera, aqui é o Ingrid Henrique e hoje galera, estamos com um vídeo de Injustice, galera Estamos com um vídeo de Injustice De aquele jeito, galera Galera Não vai ser história ainda, galera Mas se vocês quiserem que eu faça história, comenta aí embaixo, tá galera Ó, luta única Vamos lá então Acho que eu vou agora, galera Um Shazam, vai galera Vamos com um Shazam Deixa eu pegar um bem fraco aqui Shazam versus Aquaman, vai Fácil Vamos ver qual Aqui ó Fortaleza da solidão, galera Beleza Vamos lá então Vamos lá Olha lá Olha lá o Shazam aí Comenta aí Beleza galera, chegamos na luta Vai, o Shazam vai tentar correr Nossa, ficou horrível aí, Shazam Vai, 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 vai Você pra mim, galera Toma essa Toma essa Toma Toma, toma Toma essa Vai, vai, vai Espanca ele, galera Toma ele, ó Vai, 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 vai Pode espanca, galera Tô apanhando Tô apanhando bastante Tô apanhando bastante Mas ele também Tô apanhando demais Vai, 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 vai Isso Nice Quem mandou mexer com o Shazam? Olha lá Vai Vai, vai, vai Vai, vai Toma essa Toma essa Toma essa Quem mandou mexer com o Shazam? Não segurou, né Aquanela Não segurou Gosto de ser um herói Beleza, galera Vamos para as partidas Mas é todo musculoso, né Galera Olha lá Chega Beleza, galera Vamos lá Já toquei Isso Já comecei Tomando, hein Galera Já começa Comando, galera Tô 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 você tem certeza que você vai querer vencer de mim? você está quase acabando sua vida meu parceiro isso é muito fácil mano, muito fácil olha galera, seu dano vai vencer de novo galera seu dano é muito forte galera gosto de ser um herói olha lá, estou energizado olha lá o segredo vai que é isso? estou com o perfeito galera está gravado, está gravado olha lá vai, vai, vai toma galera, vamos tentar jogar ele para outra parte da fase será que eu fiz isso? será que eu fiz isso? meu deus ele não deixa eu fugir galera ai galera não, não pulou para este lado não ai galera, vamos ter que acabar ele deixando ele desse lado você vai enfrentar o poder de Atlântia nossa galera ele vai correr recuperar 30 milhões de HP nossa galera 30% de regeneração galera parece que se ferrou galera olha lá meu deus galera vai recuperar mais 30 milhões 15% de dano caramba velho acho que tomou 15% de dano galera ou foi ele? acho que foi ele né galera nossa mas também caramba o aquavento está violento ai nessa o louco galera essa partida foi densa hein galera essa foi densa eu gosto de ser um herói vamo lá vamo fazer mais vamo fazer mais vamo fazer mais ele até abriu um buraco na roupa dele vocês viram galera vai vai só vai galera só só mete roubo já sai com um bando toma 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 olha a bota do Shazan não tinha reparado nos detalhes da bota do Shazan olha lá caramba dá tá violento hein caramba agora queda violento em toma agora a gente não pode deixar ele comincular galera não pode eigentlich Toma disco, toma mais carrega um soco boa carrega um soco boa meu deus, vai recuperar 20 milhões de hp, nossa a gente vai tomar dano galera nossa tomamos muito dano galera, só que ele também beleza galera, mas deu, mesmo assim deu galera a gente tomou muito dano no agilicamento só mais uma partida, vai galera, só mais uma, daquele jeito vai galera, vai, vai, toma essa, mas tá tão bom tá tão bom, que isso papo mesmo, galera esse tridente dele, meu deus, que galera é pesado, olha, não dá nem chance caramba galera, finalmente conseguimos, nossa galera, olha lá, caiu pra outra metade da fase olha lá, que isso, agora não descobriu isso hein, machucamos ele, descobriu isso agora vai, 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 vai galera, vai meu deus, caramba, esse aquadrinho tá muito violento hein galera nossa galera, nossa galera, 25% de regeneração, agora já era galera que isso galera, meu deus, nossa eu odeio esse ranger galera, sério nossa galera, 15% de regeneração, nossa, é, foi bom até, mas ele também não se, ele também religionerou um soco, último soco, sério? tchau galera tchau galera é